o olha que aqui é que se vai ver quem é que é boa matemática tem que fazer a trajetórias tem que fazer imaginar trajetórias é uma maricoleta de houve dentes quem é que vai apontando aqui? o que interessa aqui é o jogo, não é a competição o que é que possamos ganhar medalha se portarem-se bem e depois a gente vence liga para a camera liga para o aparelho se liga para a câmera olha para o aparelho um pouco para o aparelho Manda devagar, agora é oitava. Desiste! Não, aqui não há desistência, só Anastácia. E aqui podes olhar até hoje. Não? O 20 é o limite. Manda devagar. Ok, vai. O 20 é o limite. Quantos é que já vais? Vivo? Ah! Não foi! Espera, devagar. Espera. Quantos é que foram?